Pessoal, será que o uso de jejum intermitente melhora as funções cerebrais? Essa é uma questão interessante. O jejum intermitente é quando você se mantém num período sem alimentação entre 12 a 24 horas, de modo geral, é isso que as revistas consideram. Bom, teve uma revisão agora, numa revista grande, na Obesity, verificando todos os estudos que foram publicados em relação ao uso de jejum intermitente. Então, se verificou ali de modo geral, lógico que o intuito do vídeo não é esse, mas assim, benefício na perda de gordura, com manutenção da massa magra, melhora de alguns parâmetros metabólicos e alguns parâmetros cardiovasculares também. Do ponto de vista cerebral, algumas coisas são importantes. O que foram verificados nos estudos em humanos? Então, nos estudos em humanos, primeiro, não foi verificado nem a alteração de humor e nem a alteração de ansiedade. Isso num período, pelo menos, de duas semanas. Então, muitas pessoas acreditam que se você se submeter a um jejum um pouco mais prolongado, vai criar um estado de retabilidade e não. Na verdade, você tem uma adequação metabólica e uma adequação hormonal, que é uma compensação num curto, médio prazo. Bom, outra questão foi que dois estudos encontraram uma melhora da função executiva, quando você melhora a sua capacidade de executar tarefas. Então, de aliar memória de curto prazo, foco, atenção, esses parâmetros foram verificados uma melhora, isso em dois estudos. Quando você pega estudos em animais, você verifica algumas melhoras cerebrais. Então, primeiro, você confere ao cérebro uma maior proteção, tanto à agressão quanto à inflamação. Então, outro fator é você melhora a plasticidade sináptica. Então, todos os fatores que trabalham na plasticidade sináptica são favorecidos pelo estado de jejum. Essa é uma outra condição. E a outra, muito importante, é o aumento da biogênese mitocondrial. Biogênese mitocondrial é a formação de novas mitocôndrias. Mitocôndrias são as organelas responsáveis pela formação energética intracelular, ou seja, que produzem energia para a utilização do cérebro. Então, basicamente é isso. O que você tem pensando em sistema nervoso são dois estudos. Os dois mostraram uma pequena melhora na capacidade executiva. Não foi verificado a alteração do humor nem da ansiedade de modo significativo. Então, essa questão que você vai ficar mais irritado... Quer dizer, o que pode acontecer no jejum é uma autossugestão. Então, você ficar se autossugestionando que vai passar mal. Isso, de fato, ocorre. Então, você precisa de um esclarecimento... Por isso que é importante um esclarecimento, o auxílio do profissional, um profissional capacitado, um perfil metabólico do indivíduo adequado e uma razão para estar sendo utilizada essa estratégia. Tudo isso deve ser verificado. Bom, na descrição, eu vou estar deixando o estudo. Se vocês quiserem ver, é uma revisão grande. Então, como eu falei, desde os fatores de composição corporal até a questão cardiometabólica, de humor, endócrina, foi tudo verificado. Quais trazem benefícios, quais não trazem, etc. e tal. Com a estratégia de jejum intermitente. Espero que tenha ficado claro. Se inscreva no canal e até a próxima.